Eu sou o Bianca. Hop Hop, quer brincar? Sim! Vai brincar de cozinheiro? Sim! Ah, então vamos fazer uma pizza. Hop Hop, você quer fazer a pizza de qual sabor? Tomate? Brócolis? Cogumelo? E você também vai precisar de queijo. Muito bem! A pizza vai ser redonda? Agora o recheio. E você também vai precisar. E aí 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 Ei, onde você está indo? O forno de verdade não serve para pizza de brinquedo. O forno de verdade não serve para pizza de brinquedo. Mas não se preocupe. Podemos fazer um forno com os bloquinhos. Eba! Você fez uma bela pizza. Parabéns! Viva!